Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente Eu resolvi, acordei hoje, tava chovendo, agora não tá mais Mas eu acordei hoje pensando, ah, tá chovendo, não vou ter nada melhor pra fazer Vou organizar minha estante, até porque eu comprei alguns livros na Black Friday Eu não vou fazer unboxing porque infelizmente eu sou muito ansiosa, eu já abri todos os livros E também porque eu achei que já tinha unboxing demais aqui no canal Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui organizando toda a minha estante Então eu vou tirar todos os livros e vou arrumar tudo de novo Até porque eu quero arrumar um cantinho pra esses livros novos E aí eu já vou mostrar eles pra vocês E aí vocês já vão ficar sabendo o que eu comprei na Black Friday E também vão me ajudar a organizar a minha estante Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês gostem Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Deixa o like, compartilha esse vídeo com os amigos E comenta aqui embaixo como que você organiza a sua estante Porque assim, eu até o momento desse vídeo, nesse momento aqui Eu organizo a minha estante normalmente por sessões Então, sessão de fantasia, de romance, afins Mas eu também organizo por altura Porque assim, vou confessar pra vocês que eu tenho um certo pânico Uma agonia de livro mais alto e um livro mais baixo Tipo, que não encaixa, sabe gente? Não dá pra mim, não dá Inclusive já tentei organizar por cores Mas não funcionou justamente por esse meu toque com as alturas dos livros Então, mas é isso gente Espero muito que vocês gostem Então vamos lá Aproveite pra conhecer um pouquinho mais na minha estante Porque eu já fiz um bookshelf tour aqui, né Um tour pela estante aqui no canal Só que eu comprei muita coisa nova E aí, ano que vem eu faço um tour novo, tá bom gente? Mas por enquanto, vai ser a última vez em 2021 Que vocês vão ver um pouquinho da minha estante Então gente, pra começar Eu vou tirar todos os livros da estante Vou achar um lugar aqui pra colocar, né Acho que vai caber tudo na minha cama, mas enfim E eu vou começar tirando os do nicho Que eu vou colocar aqui na escrevaninha Que eu acho que é mais fácil E aí depois eu venho mostrando pra vocês também aos poucos Como é que eu vou fazendo pra limpar Como é que eu faço Eu normalmente limpo a minha estante uma vez por mês, mais ou menos Porque é muita coisa, então tipo, pra tirar tudo e organizar tudo É uma trabalheira Então normalmente eu limpo uma vez por mês Faço aquela limpeza mesmo E aí durante, tipo, a semana e a fim Que eu vou tirando pó das outras coisas Eu também vou tirando pó, assim, dos livros e a fim Tipo os boxes, assim, que acumula pó em cima Então eu vou fazendo essa limpeza um pouquinho mais rasa Durante as semanas E aí eu faço uma mega limpeza no mês Que é o que eu irei fazer hoje No caso, vai ser a última limpeza do ano Então eu vou começar tirando esses aqui dos meus nichos Ai, gente, tá um aperto no coração de ver Começando a ficar vazio, assim Mas enfim, né Só eu sei o tanto que eu lutei, gente Pra eu conseguir comprar cada um desses livros Então foram muitos anos aí de relação Então eu fico muito feliz quando eu vou limpar, assim Eu vejo, realmente Porque quando tá na estante os livros A gente não tem muito uma noção de quantos livros a gente realmente tem E é só quando a gente para pra apontar Ou para pra limpar Que a gente realmente vai ter noção de Caramba, olha o tanto de coisa que eu tenho, sabe Então já tirei ali dos nichos Agora eu vou tirar da estante em si Gente, eu tenho tanta coisa, tipo, de decoração Depois eu até mostro um pouquinho mais detalhado pra vocês Que tá mais difícil tirar as decorações pros livros Vocês não tão vendo, mas aqui em cima também tem livros E decorações, então eu vou tirar Aqui de cima é a minha parte do Rick Riordan Inclusive essa parte eu acho que eu vou manter, gente De decoração Porque eu tenho muito livro do Rick Então eu deixo um cantinho só pra ele Aqui embaixo tem mais dois, né Duas prateleiras Então ainda tem livro, gente No final desse vídeo Eu vou contar quantos livros eu tenho, tá Só pra... Porque nem eu sei, pra ser bem sincera Então no final do vídeo eu conto pra vocês E terminamos de tirar todos os livros Agora é a parte mais chata que é limpar E a parte mais divertida que é Colocar tudo de novo e organizar bonitinho Gente, olha só, coloquei todos os livros na cama Olha o estado que tá É muita coisa, né Eu falei que a gente só tem noção Quando a gente realmente tira da estante É muito livro, sério Isso que ainda a maioria tá empilhado, né, gente Porque se eu fosse espalhar cada um Não ia caber todos Mas enfim Só queria mostrar pra vocês mesmo a bagunça Então agora a gente vai limpar Já prendi aqui meu cabelo, né Porque, enfim Pra não ficar atrapalhando E, gente, assim Eu não sei se eu tô fazendo certo Depois eu mostro como que eu limpo Tipo, os livros em si Mas a estante normalmente Eu passo um pano seco Tipo, pra tirar o mais grosso do pó, né Da poeira e afins E depois eu venho com um paninho úmido Pra tirar alguma manchinha Alguma coisa que possa ter Que não saiu com o pano seco Só que como eu vou limpar todos os livros Então é bem tranquilo Porque até o momento Em que eu for guardar tudo de novo Já vai estar tudo seco Tudo bem tranquilo Então minha estante E os nichos são madeira Então é bem tranquilo, sabe Porque às vezes realmente De ficar o livro ali Fica alguma manchinha Então com o pano úmido A gente consegue tirar Não é o pano encharcado, tá, gente? É só um pouquinho molhado Só pra tirar as manchinhas ali Mas primeiro eu venho com um seco mesmo Pra tirar aquela parte mais grossa Da poeira mesmo Então é isso Vamos começar Gente, e nesse nicho aqui Eu vou manter mais ou menos A organização que já tava Porque aqui eu deixo os que são mais bonitos Então livros de capa dura Essas coisas eu sempre deixo mais amostra Ocupa mais espaço? Ocupa Mas enfim, né Paguei caro nas capas duras lindas Vamos mostrar E normalmente aqui Eu deixo os meus livros relacionados A Alice no País das Maravilhas Como assim os livros relacionados A Alice no País das Maravilhas? Vocês já vão entender Então pra começar Eu vou colocar o lado mais sombrio Essa coleção aqui Deixa eu já mostrar pra vocês Inclusive Aqui, ó É uma coleção, tá O lado mais sombrio Que eu acho inclusive As capas lindas Atrás do Espelho Que é o segundo livro O terceiro livro Que é Qualquer outro lugar E também Sussurro no País das Maravilhas Então esse aqui é uma coleção De quatro De três livros Na verdade é uma trilogia Esse aqui é um livro de contos E tem relação com Alice no País das Maravilhas Como o próprio nome já diz Então eu gosto muito Das capas desses livros E eu deixo eles organizadinhos aqui Então esses eu vou colocar Em fé mesmo Depois eu vou colocar A coleção do Príncipe Cruel Gente, a trilogia E quem já leu o Príncipe Cruel Sabe que eu vou colocar aqui Perto dos livros da Alice Porque tem uma referência No livro A Alice no País das Maravilhas Então é meio que um easter egg Da minha estante Que só quem leu o Príncipe Cruel Vai entender E eu acho isso muito legal Então aqui ficou meio que O meu cantinho Alice Então os do Príncipe Cruel Eu vou colocar eles deitado E aí por último Nesse meu cantinho Eu tenho Alice no País das Maravilhas O livro da Darkside Que é o conto original Que é justamente por isso Que eu tenho esse espacinho da Alice E eu também tenho Esse aqui Que é como o rei De Alfame Aprendeu a adiar histórias Que foi um dos livros Que eu comprei Novos aí Que eu mostrei antes pra vocês Nessa Black Friday Eu queria muito esse livro Já há um tempo E ele é uma edição linda Eu tô completamente apaixonada Por esse livro Gente, sério Ele é todo ilustrado Ele é a própria perfeição Gente, eu tô muito Muito, muito apaixonada Por esse livro Ele é muito bonito Então eu queria deixar Esses dois que são capa dura Num lugar que aparecesse bem E como Alice tem filme também Essa parte aqui É mais coisas que tem filme Afins Então eu deixo eles aqui Eu tenho a minha claquete aqui Que eu sou completamente apaixonada Por cinema Vocês já sabem Então eu deixo ela aqui embaixo Os meus livros de Senhor dos Anéis Gente Porque o meu box de Senhor dos Anéis Que é este aqui Olha só, gente Esse box Ele é muito lindo Ele tem o Hobbit A Sociedade do Anel As Duas Torres E o Retorno do Rei E sério Ela é edição pocket Então os livros São bem pequenininhos Deixa eu tirar um Pra mostrar pra vocês Olha É tipo Do tamanho da minha mão E a minha mão é pequenininha Mas é muito lindo Parece uma bibliazinha Gente Eu sou completamente apaixonada Por essa edição É a edição completa É só que ela é menorzinha mesmo Mas eu acho muito bonita Então eu queria deixar aqui Até porque o Senhor dos Anéis Tem filme Que é a minha trilogia De filme favorita Então combina Com a claquete E assim Por enquanto Porque pode ser que eu mude No meio do caminho depois Mas por enquanto A primeira O primeiro nicho Ficou assim Gente Aqui no segundo nicho Na verdade não é o segundo nicho É a parte de cima Do primeiro nicho Eu normalmente deixo Só os meus action figures Funko e essas coisas Sabe? Bonequinho de cinema Então eu não vou falar Cada coisa que eu for colocando ali Porque senão vai ficar Esse vídeo muito longo Vou deixar pra focar bastante Nos livros mesmo Então Eu só vou colocando ali Depois eu faço rapidinho Falando pra vocês Mas tipo Não vou gravar falando Cada detalhe que eu for colocar ali Vocês entenderam Então é isso Vamos para a parte Do meio dos meus nichos Então aqui nessa parte Eu deixei alguns box Eu tenho a quinta e a sexta temporada De Gossip Girl Que na época que eu tava assistindo Ainda não tinha sistema de streamings Eu deixei essa caixinha aqui Que é Veio essa xícara Que eu também ganhei De uma lojinha Do Homem de Ferro Gente da Marvel E a coisa mais linda Eu tive mó dói De colocar fora até a caixinha E eu deixo alguns Marca páginas bonitinhos aqui Ali tem uma latinha da Coca Que eu acho bonita Dá uma garrafinha Aqui temos o meu action figure Do Doutor Estranho O meu Funko Pop Do Rocket Ali tem um Cat Noir perdido Gente que veio no No meu ovo de Páscoa E afins Ali eu coloquei o livro Do Pequeno Príncipe E aqui um Cantinho DC Com alguns brindes De Kinder Ovo A Mulher Maravilha O livro que eu falei pra vocês E lá atrás A Tiara da Mulher Maravilha Eu estava pensando Em colocar Corte de espinhos e rosas Aqui gente Porque Terra de Histórias Eu sempre deixo eles empilhados Com uma coroa em cima Eu pensei em colocar As minhas duas coroas Aqui sabe Só que eu preciso ver Se vai ter espaço ainda Pra colocar As Crônicas de Narnia Então eu vou fazer um teste Pra quem não conhece A coleção de Terra de Histórias Os livros são assim Foi o primeiro livro Que eu li Foi esse aqui Inclusive ele está Todo amarelado Gente, tudo manchadinho Mas eu não me importo Porque ele tem uma história E eu gosto muito Dessa coleção Uma das minhas favoritas E eles são seis livros Então E as capas são muito bonitas Gente A capa de todos os livros E ele foi escrito Pelo Chris Colfer Que é um ator de Glee Quem gosta de Glee De Glee? Ah meu Deus Provavelmente conhece Esse ator E autor também Então É uma das minhas coleções Favoritas Gente Sério De verdade É muito perfeita Então São seis livros Como eu falei E eu sempre deixo eles aqui Porque eu gosto de deixar Eles empilhadinhos Com a minha coroa ali Porque os livros São relacionados A contos de fada Então acho que combina super Então olha só gente A princípio ficou assim Então ficou A coleção de Terra de Histórias Ali uma coroa Aqui As Crônicas de Narnia O volume único E os sete livros Separados Sete crônicas E corte de espinhos E rosas Com a minha outra coroa ali Eu gostei Apesar de que Aqui as Crônicas Eles ficaram um pouquinho Afastados Porque eles não ficam bem juntos Se não tiver um apoio Só que eu queria deixar Uma distância boa deles Até pra não ficar muito peso Aqui nessa parte do meio Mas assim Mas assim Eu gostei Talvez até eu coloque Algum box ali Porque na real Sobrou espaço Então vamos ver E por último Aqui dos nichos Gente Então eu coloquei Alguns box Os da Agatha Christie Eu já deixava ali antes Porque eu gosto De deixar os dois juntos E afins Coloquei a minha Statuita do Oscar E coloquei o box De Tons de Magia Que foi um box novo Que eu comprei Que eu não tava achando Lugar pra ele na estante Aí temos A trilogia de Jogos Vorazes Essa edição comemorativa E o box do Castelo Animado Que eu já li Essa primeira prateleira aqui Eu ainda tô em dúvida Mas a princípio Eu deixei o meu box novo De Magistério Que eu tô muito ansiosa pra ler A Vida Invisível De Ed Laroux Aqui no cantinho Porque eu achei Que os dois tem essa vibe Mais preto Com letras douradas Ali eu deixei A minha trilogia De A Rebelde do Deserto Porque eu acho Essa trilogia muito linda Então eu sempre Deixo eles de pezinho Aqui ficou a trilogia De Sombra e Ossos E eu coloquei Aquela Tiara de Elfo aqui Porque achei Que lá já ficou muito cheio Depois eu mostro pra vocês E aqui é A Rainha Vermelha E a Espada de Vidro Que eu só tenho Esses dois até o momento Eu achei que ficou Um pouco vazio Mas é porque na realidade Eu não tenho nada Que combine com essa Prateleira pra colocar ali Gente, aqui na prateleira De Harry Potter Que eu sempre deixo a segunda Porque eu tenho bastante Coisa de Harry Potter Eu não mudei muita coisa Eu coloquei esse aqui Da câmera secreta Desse lado Pra aparecer mais Aqui temos a minha Velinha da Sonserina Né, gente Que é a coisa mais linda E também é muito cheirosa É da mesma lojinha Da Dalice Aqui temos o Draquinho Meu Vira Tempo Aqui tem Contos de Biddle Bardo Roteiros de Screams de Grindelwald E Harry Potter e a Criança Amaldiçoada Que eu deixo eles assim Porque os três são capaduras Aqui atrás eu deixo esses aqui Porque sinceramente Não tem outro lugar Pra eu colocar, gente Que é a magia do cinema Que eles são ilustrados E fins, curiosidades Sobre o filme E aqui atrás Fica os bastidores De Animais Fantásticos E Onde Habitam Mas é Porque assim, gente Realmente não tem onde eu colocar Esses livros Eles são enormes Tipo, eles não cabem Em outro lugar Então eles ficam ali Aqui ficou o meu box De Harry Potter E o meu pomo de ouro E aqui os três livros Que eu tenho Da edição de capadura Que eu ainda não completei E as minhas minis poções Então ficou assim, gente Eu queria muito Que tivesse outro lugar Pra eu colocar aqueles livros Lá de trás Mas realmente Não tem Porque eles são enormes Igual esse aqui Tipo, gente São livros muito grandes Então é isso, né E vai ficar ali por enquanto Mas eu gosto dessa organização Assim, acho que ocupa bem a estante Deixa bonito E eles ficam aparecendo De qualquer jeito Gente, aqui nessa prateleira Eu deixei todos os meus romances De época, tá Eu sei que a seleção Na verdade é uma distopia Mas enfim É um romance E tem princesas e afins Essas coisas E vestidos longos Então pra mim É de época, tá aqui Aí eu deixei aqui Meus dois livros Da Jane Austen Orgulho e Preconceito E Abadia de Northanger Que eu comprei agora Na Black Friday O Jardim Secreto Que é lindo esse livro Sério Se eu pudesse fazer um quadro Com essa capa Eu faria E aqui eu deixei Todos os meus livros Realmente de época No caso Todos a minha coleção De Ligeiramente Da Mary Belloc Acho que é assim Que se pronuncia o nome dela E os meus livros Da Julia Quinn Então esse cantinho aqui Ficou meio que um espaço De época, romance e afins Nessa parte aqui Gente, eu esqueci de mostrar Um pouco arrumando Dessa prateleira E da de baixo Mas enfim Aqui eu deixei os meus livros Da Anne Que eu só tenho três Até o momento Deixei esse copo aqui Que era uma casquinha de sorvete Com alguns marca páginas Aqui que eu tenho Aqui eu deixei a trilogia De Para Todos os Garotos Que já amei E aqui alguns outros livros De romance e afins Inclusive esse aqui ficou menor Vou ter que trocar pra cá Mas enfim Deixei alguns livros de romance Que não são de época Então ficou assim Essa prateleira E a de baixo Eu também já arrumei Então vou mostrar pra vocês Porque eu esqueci de gravar a romana Aqui nessa prateleira de baixo Eu normalmente deixo Alguns livros mais antigos Então aqui eu deixei Alguns que são bem antigos Inclusive eles estão tão amarelinhos Mas enfim gente Esses livros aqui Vão fazer mais de dez anos Que eu tenho Então né Não há muito que ser feito Aqui eu deixei algumas capas Também mais escuras Vocês podem perceber Que ficaram alguns tons Mais escuros do que os outros Então aqui eu coloquei Os livros com Que tem essa lombada preta Aqui alguns com lombada branca Que não couberam aqui na de cima Aqui eu deixei todos os meus livros Da Paula Pimenta Eu empilhei eles Pra economizar espaço Aqui eu deixei alguns Que são mais coloridinhos E afins Mas que terminam em preto também E que não são romance Tecnicamente Porque eles são mais baixinhos Então pra mim Colocar eles aqui Ia ser um pouquinho complicado Daí eu não poderia Deixar um deitadinho Então essas últimas duas Prateleiras Ficaram assim Mas eu gostei da organização Achei que ficou bom E também fica prático Porque eu consigo ver Tudo que tem ali Pra mim conseguir pegar Certinho o livro que eu quero Agora só falta eu arrumar Lá em cima Os livros do Rick Riordan Gente, finalizei essa parte aqui Com os livros do T-Rick Do Rick Riordan Então eu tenho a minha coleção De Percy Jackson Box Aqui eu tenho a coleção De Magnus Cheese Uma pulseirinha Do Acampamento Meio Sangue E ali também tem o meu colar De contas Aqui tem a Filha das Profundezas Que é a editora Entrance que me mandou Que é o novo lançamento Do Rick Aqui temos o Box De Heróis do Olimpo E a trilogia Dos Irmãos Carter A trilogia dos Kane Então essa parte Eu deixo exclusiva ali Para os livros do T-Rick Que são bastante E ainda faltam as provações de Apolo Mas eu acho que fica bem bonitinho Aqui, gente Eu coloquei o Box De Tons de Magia Então eu mudei Coloquei o livro da Réia Vermelha A Espada de Vidro E o Box De Tons de Magia E assim eu gostei De resto aqui na estante Eu não mudei nada Continua a mesma coisa Que eu mostrei antes Aqui eu mudei algumas coisas Eu deixei os livros de Nárnia Ali Então eu coloquei o volume único E os livros separados Eu tirei o Box De Corte de Espinhos e Rosas E deixei eles de em pé Assim porque eu acho As capas desses livros bonitas Então coloquei ali E ali eu deixei Terra de Histórias Com uma outra coroa minha E aí lá em cima Ficou apenas 4 Box Então ali tem Jogos Vorazes E o Castelo Animado A minha estatueta do Oscar E os dois Box Da Agatha Christie Aqui embaixo então Fica os meus Bonequinhos, né gente? Essas coisas afins Não mudei muita coisa ali não E aqui então Ficou o cantinho da Alice E ali Senhor dos Anéis E eu coloquei o meu livro De Coralinha ali também Porque eu não achei Outro lugar pra ele E aí só queria mostrar aqui Pra vocês também Que eu tenho essa parte aqui Que eu deixo alguns Cardizinhos Então Tem cards de De Nárnia De Acotar Tem De O Castelo Animado Aqui é de um Do livro Se a Casa Oito Fala Se este logo é pequena Aqui é meu sabre de luz Ninguém perguntou Mas enfim E ali tem Das Ferro das Profundezas Da Sonserina E afins E aqui na lateral Da minha estante Eu deixo o meu Pôster de Valfenda Com algumas borboletinhas Então gente É isso É assim Ficou a minha estante Eu gostei bastante Foi bom organizar tudo Tirar pra limpar tudinho E organizar E achei que ficou bem bonito Pra servir de fundo Pros meus vídeos Então gente Esse foi o vídeo de hoje Assim Demorei bastante Pra organizar Deixa eu até ver Que horas são Agora é 5h43 Aqui tá tocando música Que eu tava escutando Mas enfim E eu acho que eu comecei A organizar às 4h da tarde Então Demorei quase Quase duas horas Pra organizar tudo Porque é muita coisa Mas enfim Tô muito feliz com a organização Achei que ficou bem bonitinho E agora Temos um fundo novo Para os meus vídeos aqui E pra você que tinha curiosidade Do meu bookshelf tour Aí atualizado Então ficou assim Né Gente É isso Deixa o like Se inscreve aqui embaixo Se você ainda não é inscrito Comenta aqui embaixo Qual que é o jeito De você organizar a sua estante Se você organiza Por gênero Por sessão Por altura Por cor Me conte Eu adoro ver Gente Eu amo a minha foto Da estante E dos outros Sério Eu amo Sou apaixonada No Twitter Qualquer pessoa que postar Vó de estante Eu estou curtindo Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Também da decoração Da minha estante Que vai servir de fundo de vídeo Para os próximos vídeos do ano E de 2022 Então é isso gente Até semana que vem Tchau 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 Tchau